Especial para uma menina que me parte o coração Te che garotos, te apasse Eu tentei de mil maneiras enganar o meu coração E fui tentando me esconder Que é difícil de achar uma solução Mas hoje, apesar de tentar mudar tudo, nada tem sentido O amor é um jogo de dois e eu me sinto perdido Você, você já não me ama e eu sei Está acostumada e não vê Que já não há mais amor e paixão em seus beijos Você, você já não me ama e eu sei Está acostumada e não vê Que já não há mais amor e paixão em seus beijos Me duele decirlo, pero é a realidade Que vengo sofrendo, bebe, desde hace meses atrás Eu não disse nada, pensei que era passageiro E que em enero todo volveria à normalidade Pero, pero, eu sinto que o pelo nosso se desvanecer Meu coração não late, casi falha Eu não sei se sento de ti Enamorada, cariça Você, você já não me ama e eu sei Você, você já não me ama e eu sei Está acostumada e não vê Que já não há mais amor e paixão em seus beijos Você, você já não me ama e eu sei Você, você já não me ama e eu sei Está acostumada e não vê Que já não há mais amor e paixão em seus beijos E hoje, a pesar de tentar mutar Tudo nada tem sentido Você, você já não me ama e eu sei Sei que te mueres por as ganas de estar a mi lado Se quisieras estar aqui Se conozco e juraria que aún no has logrado Alejando que olvidarte de mi Sei que volverás a mi Porque soy tu hombre Y tu mi mujer Sei que volverás a mi Porque soy tu hombre Y estoy seguro de que vas a volver No me preocupo se te revesarás algún día todavía E existe mi recuerdo, santa anatomía E eu sei que aún sigue estando aquella fotografía De la noche en que te conoce Que te besé Que aquí se muere Acuerdo los besos que nos dábamos Que parecíamos dos locos Bajo la luna Eras mi gata Montu Ni yo tu lobo Y somos del amor En el caso de la noche oscura Sabes, sabes que no puedes olvidarme Aunque lo intentes Esa noche de pasión No podrás borrar con más Sé que me extrañas amor Si que me vas a llamar Pero Sabes, sabes que no puedes olvidarme Aunque lo intentes Esa noche de pasión No podrás borrar con más Sé que me extrañas amor Si que me vas a llamar Sé que volverás a mí Porque soy tu hombre Y tu mi mujer Sé que volverás a mí Porque soy tu hombre Sé que hay mil y hay mil horas Sé que no de qué vas a volver Seんな salvación No tiene que salir Soluc Bare으면 Ande a mí Oh 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 No turretos Tchau, tchau. Eu só quero acariciarte, pese a tus labios e darte a mi amor, eu estou seguro nena que te vas a enamorar de mi. Eu só quero acariciarte, pese a tus labios e darte a mi amor, eu estou seguro nena, eu estou seguro nena. Que me tienes loco, te quiero bonita, dame una oportunidad de poder hacerte mía. Que me tienes loco, te quiero bonita, dame una oportunidad de poder hacerte mi mujer. Eu me compre una camisita nueva, parece nena cuando se la muda de vera. Eu me imagino yo contigo de mi mano, vos que sensación, yo quedo de flotar de la emoción. Como la brisa juega con tu pelo, niña de finada dice si bien me muero. Que yo estoy enseñando y ya estoy viendo el fuego, del infierno que vende si me dices que no. Que paso con el que dijo que te amaba, acaso se fue y te ha dejado ilusionada, díselo Andy. No me chocas saber que sola te quedas, yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda. Te pintaron pajaritos en el aire, te juraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire, estás sintiendo lo que algún día me hiciste. Te pintaron pajaritos en el aire, te juraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire, estás sintiendo lo que algún día me hiciste. Aunque te duela, nena, de tu pena eu me alegro Me pintaron um paisagem branco e te saiu de negros E te lo mereces, e nas relações toca sufrir a vezes Assim como sufrir eu por ti uma e tantas vezes Uma e tantas vezes Te lo mereces Te lo mereces, e nas relações toca sufrir a vezes Assim como sufrir eu por ti uma e tantas vezes Te lo mereces Me pintaron pajaritos no ar Me juraram falso amor e o que disse Suas promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste El que la hace la paga y la estás pagando Por ahí me enteré que muy mal la estás pasando Porque la persona que amas te está engañando Y eso a ti te duele, te está matando Que pasó con el que dijo que te amaba Acaso se fue y te ha dejado ilusionada Díselo Andy No me chocas saber que sola te quedas Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda Mami no creas que aquí se juega Y la discoteca está caliente Muchos movimientos de cadera Mami no se te pega Mami checa como se siente Mami checa como se siente Mami no creas que aquí se juega Mami no te me pego Aguanta la presión Sigue tiqui 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 Y arriba sin freno Y la perra con tanca se queda con el canto como un treno Cuando acelero se te renta el lado más de cero Porque a su cuerpo miran directo Es un workflow cercano y suena blanda Ahora que en la zona está caliente y suena blanda Aquí sobrevive la paliente y suena blanda Choca como el agua y la corriente y suena blanda Mami no creas que aquí se juega B는데요 no creas que aquí se juega Y la penna de las cosas que se juega Invencible Mami checa como se siente De la temperatura cuando te me pego De que como se siente De la temperatura cuando te me pego Mami checa como se siente De la temperatura cuando te me pego De que como se siente De la temperatura cuando te me pego Suena el tabla, se activa Toda la gata hasta la soltera ¿Era quiere, 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 quiere Não quer sentir quenna e se te pega. E se te pega. É como se sente maior. Porque aqui não se joga. Suena blan-blan. Agora aqui na zona está caliente. Suena blan-blan. Aqui sobrevivem as valientes. Suena blan-blan. Chocam com o o o o e o o e o e a cria. Suena blan-blan. Compele-te-cabe, é que é que é isso. Não sei como explicar-te que eu quero bailar Não sei como explicar-te que eu quero invitar Meu corpo se quema, me metes en venena E é que me volvo loco, loco por esa nena É que ela tem a medida perfecta E seu corpo é uma bomba que anima esta fiesta E o ritmo que ela sente e começa a bailar Algunos le critican, a ela lhe dá igual Mira que piernas, mira que cadera Assim bem bonito como se menea Sube os braços e segue bailando E todos os homens la siguen tirando Poco a poquito ela começa a bajar E todos os homens começamos a gritar Baja, 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 baja mamacita Mueve a cadera, luego a colita Sube, 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 sube la cerveza Mueve a colita, luego a cabeza Baja, 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 baja mamacita Mueve a cadera, luego a colita Sube, 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 sube la cerveza Mueve a colita, luego a cabeza Mujer preciosa, mujer hermosa, ven para cá E traeme esa cosa, esa cosa que me haga sudar Esa cosa que me haga bailar Pensaron que havia desaparecido E agora vengo com este sonido Por isso, mami, se tu queres meñar Tiburão Valdez e tu vas a bailar Baja, 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 baja mamacita Mueve a cadera, depois a colita Sube, 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 sube a cerveza Mueve a colita Viste todo el mundo, el taxi está todo el patio Queremos darle una bienvenida A todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo Yo la conocí en un taxi En camino pa'l club Yo la conocí en un taxi En camino pa'l club Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró Lo paró como una mano Lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me pare el taxi Yo, 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 yo me pare el taxi Ella está por un accidente No me importa si está crazy No me importa si hace vino por aquí Yo, yo, yo me pare el taxi Yo, 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 yo me pare el taxi No me importa si es casada No le quiero brindar Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me pare el taxi Yo, 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 yo me pare el taxi Y ya sea de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Y ya sea de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Em o taxi, a conheci caminhando por um bar street Estava sexy, mas tão sexy Que por pouco arrojamos um tipo e chocamos o taxi Era o chauffeur, o que disse, olha, olha essa mulher Está dura, dura, que dura Mas você sabe que ela quer efetivo, dinheiro, visa, que chula Lula, com culo de mula E não tenha dúvida, ela saca todo o jugo a uva Que acebio, si, acebio Eu a conheci em um taxi, em caminho para o club Eu a conheci em um taxi, em caminho para o club Me lo paro, me lo paro Me lo paro, me lo paro Me lo paro Uh, yeah, uh, yeah Amor Quero saber Quero saber Quero saber Como a suerte tu te fijas en mi Si que estoy enamorado Quero saber Que tiene el que tenga yo Que no tenga yo De amor De amor Deja me encontrar esta vida Comida a teu coração A meu coração Que eu quero só dar de amor De amor Se tu supieras quando estou sofrendo Porque esse dia eu não sou teu dueiro Este dolor me está consumindo Quisiera amarte sem limite de tempo Como quisiera que este cuero E estar contigo a cada momento Pero é muito triste porque eu tenho sueño Deja me encontrar Deja me encontrar A tua vida e a teu coração Deja me encontrar Que eu quero só dar de amor De amor Deja me encontrar Deja me encontrar A tua vida e a teu coração Que eu quero só dar de amor 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 Eu sigo vociando, não me engano, não me engano, não me engano, não me engano, porque de minha mente eu me estou salvando Eu sigo vociando, não me engano, não me engano, não me engano, porque de minha mente eu me estou salvando Eu me engano, eu me engano, não me engano, porque de minha mente eu me estou salvando Eu me engano, 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 eu me en Outro que dejo em mano, canto, canto, canto No meu passado tudo foi felicidade Se eu não te volvo a ver Não sei o que vou fazer Estar fundido em um mar Se eu não te volvo a ver Eu me vou enloquecer É para mim a loucura Se eu não te volvo a ver Não sei o que vai fazer de mim Eu nunca soube o que tuvi Até que te perdí de la movida Haciéndote daño sem medida Creyendo que tuve esperado de toda la vida E me pregunto Ya no te acuerdas del amor Y de todo el tiempo que estuvimos Juntos de la felicidad Te hablo con sinceridad Solamente pido otra oportunidad Poco a poco pierdo la cordura Sin ti no estoy a la locura Y tu delgura Sería la cura Para la valdura Que me lleva hasta la locura Si eu não te volvo a ver Não sei o que vou fazer Estar fundido em um mar Si eu não te volvo a ver Eu me vou enloquecer É para mim a loucura E me va con a outra vez De-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de Que eu quero amanhecer Bailando junto a ti Vamos, dime Por favor, que não se vai Que tu te queres quedar Bailando esta noite junto a mim Não é igual sem ti Ven e quédate junto a mim E se tuvieras chumbo como baila esa mulher Estou seguro que tambien podrias enloquecer Es por eso que con ella quiero quedarme Y con el vino de su cuerpo toda la noche embriagarme yo E se tuvieras chumbo como baila esa mulher Estou seguro que tambien podrias enloquecer Es por eso que con ella quiero quedarme Y con el vino de su cuerpo embriagarme Esta noite haremos el amor Bailando Tu cuerpo es mio, tuyo es mi corazón Vamos a perder el control Bailando Que estoy caliente y ardiendo en pasión Esta noite haremos el amor Bailando Tu cuerpo es mio, tuyo es mi corazón Vamos a perder el control Bailando Que estoy caliente Mi cielo se quedó sin estrellas Si tu no estas Mi corazón y la luna no se llena Porque te vas Porque te vas Mi cielo se quedó sin estrellas Si tu no estas Mi corazón y la luna no se llena Porque te vas Cada vez que miro al cielo Me pregunto si la luna no me pregunto si la luna te dirá lo mucho que te quiero Oh, 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 oh E as estrelas já não brilham e eu já nada sou sem ti Meu cérebro se quedou sem estrelas, se tu não estás Meu coração e a luna não se engana, porque te vas Meu cérebro se quedou sem estrelas, se tu não estás Meu coração e a luna não se engana, porque te vas Meu cérebro se levantou a outra vez, Chuyckox Victor, Vitor, Vitor, Vitor y Nuriega, com a daxia E tu miranda con la mía danza haciéndose, tu piel rozando con mi pele e zumbocándose E na noite me imagino devorándote, atrapándote, promocándote E tu miranda con la mía danza haciéndose, tu piel rozando con mi pele e zumbocándose E na noite eu me imagino te morrándose Vamos ao hotel, vamos ao hotel Baila Morena, Baila Morena Perreo pa'l urtete, perreo pa'l antena Baila Morena, Baila Morena Saber moeta, vámonos a fogote Baila Morena, Baila Morena Perreo pa'l urtete, perreo pa'l antena Baila Morena, Baila Morena Dale Moreno que nos suma a fogote Morena, dame contra a líquica que yo tengo su táctica Dale morena, acepta la automática No se escucha tu mano, dale mi domática Dale Morena que tu madre me desportiva Baila Morena, Baila Morena, Baila Morena Cucino, dale, pa' que boteate con los anormales Si está buscando que Moreno te acosale Y ya tú sabes, dale, bota Dale Morena, dame un pepote Dale Moreno que nos suma a fogote Que nos suma a fogote Dale Morena, Baila Morena Dale Morena que el sudor se te note Dale Moreno que nos suma a fogote Bote la que seguille a cocorote A donde lo pillemos nos vamos a fogote Baila Morena, Baila Morena Perreo pa'l urtete, perreo pa'l antena Baila Morena, Baila Morena Dale Morena, vamonos a fogote Baila Morena, Baila Morena Perreo pa'l urtete, perreo pa'l antena Baila Morena, Baila Morena Dale Moreno que nos suma a fogote Music Factory, minha família, minha pastoria, representando Eu sou sua gatita, sua gatita, assim que explota como dinamita Sou gata e araña, araña-me o coração, o coração Araña-me o coração, araña-me o coração Eu sou sua gatita, sua gatita, assim que explota como dinamita Sou gata e araña, araña-me o coração Papi, não te deixe levar por a distância Muito cuidado com a desilusão Porque eu quero sentirte pegado, pegado como este reggaeton Básame, acalíciame, está mal no poder Quero que seas tu, el nene que roce mi piel Que me digas te amo cada noite e ao amanecer Oye papi, papi, te amo a ti Espérame que ya casi llego Não sabe quanto quero eu quemarme tu fuego Não sabe as ganas que tenho de verte, mami E por este amor Eu sou sua gatita, sua gatita Assim que explota como dinamita Sou gata e araña Araña-me o coração Eu sou sua gatita, sua gatita Assim que explota como dinamita Sou gata e araña Araña-me o coração Sou gata e 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 araña-me o coração Sou gata-me o coração Sou gata-me o coração Sou gata e araña-me o coração Sou gata e araña-me o coração Sou gata e araña-me o coração Você quer e eu te dou o que queras toda a noite inteira que te dê Mãe, dê-me que você quer e eu te dou o que queras toda a noite inteira que te dê Em essa cama vacia, llovendo de noite e de dia E tu solita, quem o diria? Em essa cama vacia, llovendo de noite e de dia E eu aqui só, em essa cama vacia Ela e eu, todos nós estamos vivendo uma aventura castigada por Deus Um laberinto sem salida onde o medo se convierte em amor Somos o marido, ela e eu E eu, minha esposa e eu E porque vocês compartilhamos a vida com eterno amor A dama perfecta toda uma beleza, ela é a inspiração Somos felizes, ela e eu, ela e eu Amigo, ela e eu Só nos vemos escondidas para ahogar esta prohibida pasão E eu que te dê o eu, eu só tenho um sueño ser seu protector Somos o marido, ela e eu Oye, Don, lucha por amor Não me aconsegue ser em sua posição E talvez seu marido não mande em seu coração Não sabe quem é a vítima da confusão E eu, minha filha, lucha por amor Não me aconsegue ser em sua posição E talvez esse tipo não mande em seu coração E você não sabe quem é a vítima da confusão E eu, minha esposa e eu E eu, minha esposa e eu, minha esposa e eu E eu, minha esposa e eu Re-mereia, re-mereia Para a esquerda e a direita Para dentro e para fora Mira lo que passa quando entro em acción E eu, DJ Poblito Check it out So what? Come on, girl Platin, 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 platin One, two, three Alright Ela se arrebata Bata, bata, bata Blam, blam Se arrebata Yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota Bota, bota, bota Bobby, boy Se alborota Como que se vuelve loca Oye, ella se arrebata Bata, bata, bata Blam, blam Se arrebata Yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota Bota, bota, bota Bobby, boy Se alborota Como que se vuelve loca Oh, oh, oh Mighty One Mighty One Oh, oh, oh DJ P Y Yera Amigos especiales, tu sales comigo e só somos amigos E a gente marca me la clave, que é a nuestra guarida Volvente a contigo Amigos especiales, tu sales comigo e só somos amigos E a gente marca me la clave, que é a nuestra guarida 발car eu irá pra escutar aqui vem aqui se o logro o que o deu no barco secreto to do novo e sim do novo a gente tem que não chegue a e fala aí, vamos para que a minha gata prenda os motores fala aí, vamos para que a minha gata prenda os motores fala aí, vamos para que a minha gata prenda os motores e se preparar em que é o que não queres pra querer tudo não me esqueça que ninguém me va a gritar tudo não me esqueça que não tem que deixar que vá tudo não, eu esqueça que não se faça a vacilar tudo Minha gata não pode arrancar porque... Ela gosta da gasolina. Dá-me mais gasolina. Me encanta a gasolina. Dá-me mais gasolina. Ela gosta da gasolina. Dá-me mais gasolina. Me encanta a gasolina. Me encanta a gasolina. Dá-me mais gasolina. Ela vende na turbina. Não discrimina. Não se entende em parte de marquesina. Se acigar a tua esquina. Não se entende em parte de marquesina. Até a terra escondida. Asesina. Não é domina. A minha esquerda não gostei de limusina. Llega sua parte de adrenalina. Não me esquece de repetir a cada coxinha. Ela gosta da gasolina. Dá-me mais gasolina. Me encanta a gasolina. Dá-me mais gasolina. Dá-me mais gasolina. Ela gosta da gasolina. Dá-me mais gasolina. Dá-me mais gasolina. Amém. 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 Y tu fallaste pero, tarde, y tu fallaste pero, tarde, lo que paso pase entre tu y yo, lo que paso pase entre tu y yo, lo que paso pase entre tu y yo. Especialista, ela conlleva a medicina engaçadora que te envolve e te domina Una abusadora, ela como sabe te nevore y si no queres esperiencias de enamorar Una especialista, para que te ponga ella a vista para ser fisera Una mensurista, que se é maliciosa, que eu que la tape como una diosa me engaña Y ahora me llama como loca Especialista, dale, especialista, si ya no estamos, la mujer me enaltea Especialista, dale, especialista, que pocos son los lindos de cunha india en la aldea Especialista, dale, especialista, no dejes tu a mañana, no te ves que te lo llevas Especialista, dale, especialista, ahora estás de loco porque otra me desea Y esa noche contigo era pa' ser bien, oh, pero yo me sere que está de besar bien Yeah, y tu fallaste, pero es tarde Y tu fallaste, pero es tarde Lo que pasó, pasó, entre tú y yo Lo que pasó, pasó, entre tú y yo Lo que pasó, pasó, entre tú y yo Lo que pasó, pasó Eu me diga que eu me... Dale, dale, don Dale Pa' que se muevan las yale Pa' que iban los anormales Y al que se resvale, bote el Dale, Dale DJ Mauri Cabral Pa' que se muevan las yale Pa' que iban los anormales Y al que se resvale, bote el Dale Póquina pa' pillarme de esquina Como Ron que fina, tremenda asesina Se peina y seguía, se viste y se maquilla Tranquila, chiquillo Eu te sinto em minha filha e tu vas a ser minha Eu não te desafia, seguro em minha vida Cuidado se te tira e se tu novia se activa Eu te ativo na guerrilla e se o boteu te lo pilla Não lhe vai a minha boquilla Dale, dale, don, dale Pra que se muevan as chalas Pra que vão os anormais e ao que se refale boteu Dale, 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 don, dale Pra que se muevan as chalas Pra que vão os anormais e ao que se refale Pra que se muevan as chalas Échate pa cá, que este party va Aunque este es bien malo el tiempo Dale, llegale papá Con tu chamaca y amigas en los asientos Dale, cae tu tra, que este party va Aunque este es bien malo el tiempo Sabes, no es navidad, ni noche buena Pero ya se está padeciendo Se la está comiendo, el que no vino se está perdiendo En la discoteca, un banqueo intenso En una cápsula de humo que no es de incienso En la barra se está meciendo Números de teléfono corriendo En la barra se está meciendo Perdóname Perdóname Como quiere que te perdones Perdóname 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 por lo que vengo a decir Perdóname por lo que vengo a decir Perdóname por lo que vengo a decir Agora há outra minha vida que curou minha ferida Me devolviu a alegria que dava por perdida Agora há outra minha vida que curou minha ferida Me devolviu a alegria que dava por perdida Vem, calma a porta e deixame em paz De ti não quero saber mais Já está minha vida que me hizo olvidar Vem, calma a porta e deixame em paz De ti não quero saber mais Já está minha vida que me hizo olvidar Vila! Sal por essa porta e não volvas mais Min vida já te esqueci, não te quero ver mais Não insistas que nunca te vou perdonar Lo passado é passado e já não volvo mais Mas será que tenho a outro que me faz vibrar Já tenho a outro que me faz soñar e suspirar Agora sou feliz, não te lo vou ocultar O melhor é que te vayas e me deixes em paz Agora há outra minha vida que curou minha ferida Me devolviu a alegria que dava por perdida Agora há outra minha vida que curou minha ferida Me devolviu a alegria que dava por perdida Até abaixo, até abaixo papi, até abaixo Até abaixo, até abaixo papi, até abaixo Mueve o trasero, mueve o trasero Mueve o trasero papi, mueve o trasero Hey mami, con tiburón Valdez estás meneando Hey mami, con tiburón Valdez estás meneando Até abaixo, até abaixo papi, até abaixo Mueve o trasero, mueve o trasero Mueve o trasero papi, mueve o trasero Sabes por que nos ponemos así en 4 Y meneamos el trasero bien sabroso Porque al frente tenemos la mami rica que nos dice Dame duro, dame duro, dame duro, papi dame duro Dame duro, dame duro, dame duro, papi dame duro Dame duro, dame duro, dame duro, papi dame duro Baby, tiburón Valdez DJ Peach, Maxi Blanc, bam bam Hey, el kit Ella lo baila agachadita, agachadita Logos agachadita, agachadita, agachadita Menea agachadita, parece dinamita Agachadita, agachadita, agachadita Ya lo baila agachadita, agachadita Logos agachadita, agachadita, agachadita Menea agachadita, parece dinamita Agachadita, agachadita, agachadita Mujer, te quiero ver moviendo todo Mueve la cintura, a tu modo Te mueves como ninguna Cintura, 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 cintura Mujer, no me dejes afuera Te miro fijamente y cuando mueves la cadera Mi pulso se detiene, mi mente se acelera Cadera, cadera, cadera Cintura, cintura, cintura Que la temperatura suba, suba, suba Cadera, cadera, cadera Con cada movimento, mi mente se acelera Cintura, cintura, cintura Que la temperatura suba, suba, suba Cadera, cadera, cadera Con cada movimento, mi mente se acelera Ella lo baila agachadita, agachadita Logos agachaditas, agachaditas, agachaditas Menea agachadita, parece dinamita Agachadita, agachadita, agachadita Já nos baila agachadita, agachadita Logos agachadita, agachadita, agachadita Menea agachadita, parece dinamita Agachadita, agachadita, agachadita Giau, Giau Tito el Vampiro Azonda Life Music No hay pa' nadie pa' Dejala caer Sola va a caer Cuando sienta el boom de este perreo intenso Túmbame el guillo y calma Que estás en falda y se te ve todo Mi combo tuvo Cuando sienta el boom de este perreo intenso Túmbame el guillo y calma Que estás en falda y se te ve todo Menea agachadita, agachadita Mi combo tuvo Segundo el Vampiro Con el ma' suelto Y ahora No hay pa' nadie Se cojan bultos que a todita Me la llevo Que tú querés que te diga Cuando sienta el boom de este perreo intenso Túmbame el guillo y calma Que estás en falda y se te ve todo Menea agachadita, agachadita Mi combo tuvo Cuando sienta el boom de este perreo intenso Túmbame el guillo y calma Que estás en falda y se te ve todo Menea agachadita, agachadita, agachadita Pico, Pico, Pico Dile que bailando te conocí Cuéntale Dile que esta noche te quieres ver Cuéntale Cuéntale que beso mejor que él Cuéntale Dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale Que não o queres ver Cuéntale Que te conheci bailando Cuéntale Que sou melhor que ele Cuéntale Que te traigo loca Cuéntale Que não o queres ver Que quizás foi a noite A que te traicionou Foi o perfume de mim Que te cautivou Que ela não tem coisa Para a tua traição Que subiste mil motivos Que entre razón Que quizás te habrá no oído Como ela é no O que é minha é Del Fuego de la Pasão Já não lhe a cama Já envite tu error E se por mim não pidas perdão Digo Queda de ti El que nos perdone El que nos olvide O nos abandone Porque tu señora Nace e compone Então se admira Otra noite Otra Otra noche Otra Que eu não te gostei Otra Otra Noche Otra Aunque tu vuelvas com ele Otra 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 Cuéntale Cuéntale Otra Otra Lo que eu Tiempo A CIDADE NO BRASIL 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 A ETCπου A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL no o Até a vóeusa, tão errado e até a desistir do Randi que essas balopabetas causam, tá desenvolvendo, esse movimento tá causando têblor. 大的 um peso enрасlóxido tá causando têblor. Por um dirhando um pouco causando têblor! Perriga-se má, perriga-se má perriga-se má. Entre os mathe mayam perriga-se má! Abertura vai Story 1 Olha Abertura Echa tuyo Echa tuyo A CIDADE NO BRASIL A MEDIA VUELTA, DANZA KUDULO NO ME CANSE AHORA, QUE NO SOBRE EMPIEZA DOEME LA CABEZA, DANZA KUDULO QUIEN PUEDE DOMAR LA FUERZA DEL MAR QUE SE METE POR TU VENA LO CALIENTE DEL SOL QUE SE TE METIÓ Y NO TE DEJAS TIETAS NENA QUIEN PUEDE PARAR ESO QUE AL BAILAR TE CONTRA LA BUSCADERA Y ES EL FUEGO QUE QUEMAS POR DENTRO Y LENTO TE CONVIERTE EN PIERA Con una mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y salte duro, no te quite ahora, que no solo empieza MUEVE LA CABEZA Y salte duro Balançado é uma loucura Moreno vem ao meu lado Ninguém vai ficar perado Quero que este duro Balançado é uma loucura Moreno vem ao meu lado Ninguém vai ficar perado OI 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 É PA QUEBRAR CONTURO VAMOS DANÇAR CONTURO OI 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 SEJA MORÉ NO NOIRA VEM PARA DANÇAR CONTURO OI 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 E PASA EL LIMO NOS FIMOS FUER VAMOS TOGENER LIMO A CINTURA NUDILLA AL PISO PARA Y PASA EL LIMO GRITO ESTA COMO, COMO PA COMO PA, COMO PA RUMEAR VA A PASARLA CALENTE CODA MI GENTE NO FAVORESA EL SOL TU ROXEADO Y EL CALOR NO PUEDE ESTAR MEJOR SU, SU, SUMELO ESTA COMO, COMO PA COMO PA RUMEAR VA A BAILAR YO CALENTE DE PAL Y DE FRENTE NO FAVORESA EL SOLO TU ROXEADO Y EL MASO NO PUEDE ESTAR MEJOR SU, 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 SUBELA SUBELA, BAJALA Y PUEDE BAJO PASALA SUELTA LA CADERA Y VUELVE TO' LO QUE TIENES AÍ SIGUE CHÍQUELO ASÍ QUE NO PARA Y NO TIENES FIN ASÍ VAMOS BRINCALA CAZACANDERA CANTALA SUERA SUBTE ESAS TELA ASÍ QUEME EL PASO QUE SUENA LA RUMBA BUENA QUE HAY MUCHAS NENAS MÍRA LA ESCENA CAZACANDERA 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 Não favoreça o sol, o ronciado e o calor Não pode estar melhor E as letras como como para Como como para o mulher Para o baile, para o caliente De palito e frente Não favoreça o sol, o ronciado e o calor Não pode estar melhor DJ Mauri Cabrali 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 DJ Mauri Cabrali